Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais uma batalha dos sábios entre servidores ó deixa eu ver quem que tá no nosso time você tem uns cara parrodão aqui uns cara boladão para nos carregar hoje hoje eu tô com uma comp muito louca espero que dê bom igual das outras vezes a última que eu usei do Lila vocês curtiram né ficou da hora dessa vez eu vou usar uns Hokage aqui na comp eu tô usando o Hiruzen de primeiro movimento e o Hashirama de segundo e o campo com o Onoki então o Onoki vai buffar todo mundo o Hiruzen vai tá catando o buff dos chamas o buff de fogo né e vai ter o buff do ninjutsu também que o Hashirama dá então vai ter bastante buff essa comp aqui vai ter bastante dano não vai ter um negócio de trazer de volta o do Danzo né para o Hiruzen mas a gente vai ter que usar ele sabiamente aí não abusar muito dele qualquer coisa o Hashirama e o Onoki faz o trabalho se precisar e a esotérica dos chamas né de dar escudinho então vai ficar uma compra bem engraçada aí bem legal para gente poder tá usando e deixa eu mandar um salve aqui né tá acabando o tempo feio não vai dar tempo de mandar salve meu Deus é um salve para o Meliodas aí Meliodas Break do S42 o Matt Simpson do S43 salve para o Diego Oliveira para a G que comentou lá salve para o David salve para quem mais para o Simba do 1494 aí deixa eu lutar mano enquanto eu mando salve aqui eita se eu pegar esse maluco eita aí peguei deixa eu ver aqui mais mano é bastante salvem mas eu vou ir lutando mandando salve para não atrasar o vídeo não atrasar as lutas enquanto a gente vai carregando a luta aqui para lá como que porradeira de novo né como sempre os cara tá usando bastante essa com porradeira vamos ver o que que dá o cara vai gastar um os 20 de chacra mas tem que ficar esperto com esse iruca né ele vai querer parar o nosso Hashirama não sei se eu vou ligar o Hashirama não eita porra nossa nossa o meu filho vai para o Beleléu mano ai vai dar ruim e olha isso feio o cara é sangue no zóio mesmo o cara é faca na caveira eu vou levar esse maluco comigo mano já que ele para sabe ficar mesmo na porrada eu vou mandar esse lâmina para o lindo aqui mexeu com nós espero que eu não consegui matar ele né com escudo com os bagulhos não matou lá porque ele tá com o escudo com a porra toda mas o Onoki mata ele agora não matou mano mata matei sorte que o cara vacilou né ele podia ter dado o olhinho do Danza mas você viu feio o cara deu muito dano mano caralho quase que a gente rodou nessa e agora a gente mas a gente vai ter o Onoki para bater ainda entendeu ao nosso combo funciona praticamente todos sem o Hiruzen então tá bem tranquilo a gente tem o Hashirama agora dando galhada no povo e eu deixei vendo salves aqui né salve para o ECPersi do S44 salve para o mano aí que foi lá para assistir já nosso vídeo salve para o Jugo aí do S22 foi lá também dá um dá uma moral para para a gente lá brigadão a gente hoje bateu 600 inscrito mano inscrito para porra né e eu que tava feliz com 500 esses dias ó a gente tá acabando com o jogo aqui hein caralho nosso Hiruzen né pagou a conta e o velho já foi dormir mais cedo coitado do velho mas deu bom lá ganhamos do maluco aqui de 72k de força cara bem forte parabéns para ele aí o maluco muito forte mano acabou com o maluquinho dois mais tempo deixa eu ver se eu acho outra luta aqui pegar esse aqui de chamas também deixa eu ver mais salve aqui salve para o Kiari que sempre aparece lá brigadão Kiari salve para o Shisui sensei do S63 maluco aí gente fina sempre tá lá também comentando os bagulho salve lá para o S148 salve para os cara lá ó o maluquinho aqui vai deixar a gente ligar o campo né pelo visto pá não tem ninguém que possa parar nós então a gente já chega ligando o campo e tem bastante gente mandando salve aqui será que tem salve para nós ou salve para o Toby salve para o Toby né mano ah o Speed aqui ó salve para o Speed feio lá do S42 salve para ele hein ai nossa tinha um salve gigante ali mano que eu perdi a gente vai lá atrás do salve dele ai cadê mano salve aqui eu vi um salve aqui em cima para mim no meio putaça aí eu salve para o Shiba Rage do S25 ai deixa eu usar o escudinho aqui rapidão salve para quem mais aqui para o Rimura Senko do S49 salve aí mano brigadão aí por lembrar de nós aqui no mundo onde só existe todos eita porra matamos todo mundo ah o maluquinho é você vê que tem 44k de força né nem tem muito o que eu ficar falando ó pega a tampa bolada aqui já fez três combo o maluco não para espero que ele não me desculpasse hoje deixa eu ver aqui quem mais tem para mandar um salve aqui porque hoje foi entrou uma atrasada no bagulho ali né vamos ver se a gente pega mais uma luta esse maluco aqui do S49 aqui ó vamos pegar ele pessoal que gostou dos sábios lá colina eu fiz aquela edição lá usando cenas do Naruto Ultimate Ninja Storm 4 o pessoal gostou teve uma boa repercussão lá então né se sabe talvez vá tá aparecendo também aí aqueles efeitos né que eu coloquei eu só não sei se eu vou fazer do Hiruzen ou se vai ser do do Hashirama então vai ser de um dos dois ai será que vai dar tempo ai a boca não tá quando o Hiruzen né mano o Hiruzen não vai morrer tão cedo então vai ter um efeito em um dos dois aqui talvez eu faça no do Hashirama né sei lá vai estar aí na tela de vocês aí batendo um dos dois vamos a pecar esse lâmina porque o que fica o lâmina que liga combo desses cara que usa essa compra e blitz né de sair dando pancada no povo então você levou o lâmina aqui o e o dano que eu acho uma lâmina vai dar é risório mas eu vou dar uma mordidinha aqui atrás não morreu foi nossa mano tava contando que ele fosse morrer não morreu pior que o bolinho não sei para quem que ia se for problema não lascou o rolê aqui lá foi problema mas não dá nada a gente corre atrair esse prejuízo aí um salve para o Anderson do s21 mano salve aí apareceu no vídeo lá para o Arma-x né que não nos pegou lá na Copa de Lila ajudou nós testar sabe para ele o Dante tá sempre lá no canal mano o Flaminhais tá sempre lá também tem um pessoal novo lado direto o pessoal comenta lá eu gosto muito de ler comentário de responder comentário eu sou viciado em responder comentário do povo eu não ligo de responder mano se mandar uma carinha para mim lá vou lá e responda bom então eu gosto muito de estar respondendo vocês lá dá uma interna fazer uma interação com vocês e é um salve para o Ukioha do s60 salve para o Manny e o problema dessa comp do Lamina é que se ele não consegue muita coisa no primeiro turno é foda ele correr atrás da luta né mano deixa eu levar ele para o limbo aqui porque é três turnos de cooldown né da esotérica de bater para caramba lá então o cara tem que a luta toda o o cara tem que decidir no primeiro turno se o cara não leva ninguém não mata ninguém aí o meu rolê do maluco que deu atrasa todo o movimento porque ele só vai ter a cara esotérica ali o eita ó tem o mestre da terra que deu Shinobi do s25 deve ser um zika lá em um líder de guild bolado lá deixa eu ver 66k salve para o Manny eu não tô mandando um salve no meio do jogo né mano tô vacilando e mandar salve para o Manny o líder o líder da guild lá eu não sei se ele vai estar com um quarto selamento mas o Hashirama não é nem para ligar o campo tá ligado é para poder beitar mesmo os cara gastar uma esotérica nele sei lá eu não tô contando tanto com o campo dele porque o campo do Nook já tá bufando pessoal entendeu então não tem porque eu eu queria o campo do Hashirama também por mais que o campo dele seja muito forte a ideia que mais é o é beitar dano entendeu beitar selamento beitar o bagulho de iru o importante aqui é o campo do Nook que a gente já tem aqui em mãos vamos dar uma corrigidinha bolada gente não sei se a gente vai dar muito dano o cara vai recuperar tudo salve para o Seijuro a caixa do S33 salve para o Manny pior que vai ser foda chegar nesse time aqui o cara tá um time muito defensivo vai dar muito ruim para nós aqui eu vou ter que dar um jeito de levar isso arrancar esse Kimimara da nossa frente infelizmente a gente não tem nenhuma paradisia nada assim que possa dar um status a gente tem mobilidade né da galhada mas vai demorar para começar a pegar até a galhada no próximo turno que a galhada vai começar a funcionar até lá lá ficou nosso rolê o bom que o cara não tem nada que possa parar esotérica então eu posso já sair batendo nele aqui no próximo turno se eu tiver ele é vivo mas o cara que o mano aqui bem forte 66k de força salve para ele e tá e tá dando ruim mano o cara tá bem forte tá bem defensivo nosso Lama o nosso chama não morreu muita sorte vai dar uns tapas ainda da morte olha a gente não dá dano no maluco fez e a gente vai começar a dar umas imobilidade nesse Lama nessa nessa Sakura senão vai dar muito ruim para nós esse Kimimara tá muito violento ele não vai sair da frente e olha o bom que chama está trabalhando hein cara tá na bita da morte ali ó o último suspiro dele salvou o rolê e tem que dar um jeito de matar essa Sakura Manela que tá dando problema e tentar ligar o campo aqui eu acho que agora ele não comba mais combate quando vai ser esotérica do do Kimimara com a perseguição da Sakura então ai não mata ai matou mano o cara tá bem chatão feio com esse eita a gente vai atacar primeiro aquele ah não Kimimara né Kimimara bate primeiro não não mata não matou mano nossa fez eu tenho que matar uns dois dois aqui nessa não matou o Mifune que eu queria matar não matou a Sakura é essa que a gente vai perder mano não vai ter jeito porque o Kimimara tá absoluto aqui para poder não tem como eu usar o ceifador eu não vou conseguir bater aqui atrás então acabou para nós aqui não deu certo não o cara o Kimimara tampou o nosso time todo e deu muito bom talvez se a gente tivesse conseguido matar a Sakura no começo e lá tivesse dado bom mas o Kimimara tampou o time todo mano parabéns para o Vincent aí tampou o nosso time todo só com o Kimimara vamos tentar pegar um combo mano Ah vou tentar pegar esse Vincent de novo feio ele tá moscando aqui tá com três combos para tentar derrubar ele agora Eita porra Eduardo Cash tá aqui feio fodeu uniu o rolê então ele vai nos caçar se a gente tiver combo mas a gente não tem né então a gente não vai nos caçar não E aí E aí e o problema foi essa Sakura nessa cara é muito forte ela tá lá atrás tá sendo protegida por um e por um Kimimara tá de muito difícil de chegar nela e eu não sei quem que eu possa matar aqui para para poder tentar ajudar o nosso rolê talvez se eu matar o Mifune talvez eu preciso matar alguém aqui alguém tem que pagar a conta eu acho que eu eu vou guardar a esotérica do Hiruzen eu acho que eu vou usar o aqui ó vamos começar o Onoku começar o Onoku começar o Onoku lá lá vamos começar o Onoku ali em cima do Mifune mas não dá muito dano né mano eu acho que o Mifune não para a esotérica dele alguém tem que morrer mano se a gente tivesse dado algumas chamas alguma coisa no cubo talvez daria melhor um lugar mas a gente não tá dando essa conta que ficou bem difícil ganhar hein o bagulho tá tenso eu consegui mobilizar Sakura hein isso é bom o foda que os cara não mata o meu Hiruzen direto se ele conseguisse se ele matasse meu Hiruzen talvez eu corri atrás de matar o algum deles aqui na exo dele nossa deu muito dano agora mano eu acho que agora eu mato esse cara eu acho que deu um crítico de 9k ali no maluco eu não sei se foi melhor ter matado o Mifune talvez se tivesse matado a Sakura dava desse bem melhor pra gente mas o problema é a Sakura mano você vê que a mulher não vai não vai morrer e ela só vai ficando mais forte né que ela só fica dando tomando daninho de rebarba ela vai tacar baleia na gente de agora vai matar o meu o meu chamas não matou mano e agora vai dar muito ruim para gente e ela vai matar meu chamas e o importante era o que o Hiruzen morrer mano se o Hiruzen morresse e levasse o Kimimaro pra gente nossa você tão tranquilo o foda que o Hiruzen só morre no finalzinho já perdeu e o problema é o Kimimaro mesmo a gente não tem dano para derrubar esse Kimimaro aqui no ataque básico olha lá ó o cara tá o Kimimaro tá tankando o time todo mano de novo então essa BDS tá dando muito ruim a gente tem que pegar os cara que tem mais combo aí então evitar o humano do Vicente salve mano Vicente aí acabou com o nosso rolê o Kimimaro, o Kimimaro acabou com o nosso rolê solo tá ligado o Vicente que resolveu atrasar ele então salve pra ele aí acabou com o nosso jogo a gente vai atras de uns cara combador agora porque ó salve pro Shikari mano deixa eu ver salve pro Kirito os cara zika lá que comentou no nosso bagulho deixa eu ver se tem algum cara combador aqui que a gente possa pegar tem 7 minutos ainda dá tranquilo pra gente pegar uns combador e correr atras do prejuízo salve pro Stronda do S38 salve pro mano hein é deixa eu ver aqui mano o que a gente pode fazer aqui que a gente vai atras acho que o Magre... não o Magrelinha do bagulho fez o Eduardo não só tem nego zika do bagulho agora lascou ou é nego do servidor ou é o Eduardo bolado BR olha o Itachi o Itachi não é aquele lá que tá no nosso rank não sei mano só tem que tirar de um combo urgente deixa eu mudar a nossa posição aqui eu vou colocar o Hiruzen pro pro meio porque ele fica bem na frente dos caras né quem sabe ele morre ah não se pegaram aqui 58k salve pro mano aí é não sei se é aquela compra de bater bastante eu acho que não ah é mano é ela mesmo deixa eu dar escudinho pra poder tancar um pouco dos danos né dos hitzinhos eita olha o dano que vai dar no Hiruzen mano deixa eu ligar o campinho aqui o cara deixou né já que ele deixou a gente liga salve pro Stranger lá comentou no nosso vídeo valeu mano o Genjutsu comentou lá também obrigadão Genjutsu é como o cara já usou a esotérica dele aqui né do eita o Jubafe está dando foguinho eu vou no Mifune que o Mifune é o único que tem esotérica agora nossa olha o dano que deu isso no Kimimara só não dá esse dano né seu porra mas o problema lá não era nem o dano no Kimimara era aquela Sakura né furando pra porra então era os dois que ficava estacando com a batalha deixa eu levar o não nossa feio mentira que eu vou levar o maluco que vai ressuscitar acho que não vai dar tempo de ele tacar na época eu estou no primeiro movimento ele está no último olha o Laito do S10 que ele falou que eu pronunciei errado o nome dele mano então aqui a gente conserta Laito do S10 salve pro mano aí que falou que a gente falou o nome errado é o negócio a gente pegar o pega tampa né feio pega tampa combador aqui pá esquecer da amizade e partir pro pro ponto mano porque é o único jeito igual a gente fez com o Suzano a gente vai pegar o pega tampa joga um xaveco nele e ganha o combo dele é muito zoeira mano a gente quer namorar o pá a gente não vai não vai ser desonesto né olha lá pegar tampa será que tu foi pegar tampa salve pega tampa salve mano veio nos entregar a encomenda dos campos dos 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 combo né mano dos campos dos combos pegar tampa é muita gente boa mano olha isso cara o cara é um monstro brigadão em pegar tampa salvou a firma de nós os cara só salva a gente né mano a gente vai brincar de de combo de comp idiota aí os cara vem e nos ajuda né mano pegar tampa aí zica do bagulho é que os cara joga tryhard né os cara o pega tampa aí o maluco não sabe brincar só joga com comp absurda enquanto a gente vem aqui com com a terceira idade né com a comp da terceira idade então o maluco aí salvou o nosso nosso dia deixou a gente ganhar o combo dele mas eu nem pedi mano ele aqui veio pá né então salve pra ele aí lembrando que ele tem canal aqui no no youtube também mano pega tampa aí é o jogo do S22 aí então procura aí cola lá no canal dele também o cara é um monstro também aí posta altos vídeos da hora pena que ele não fala né ele é meio tímido mano ele deve ter voz fina então acho que por isso que ele não fala mas só tem vídeo da hora lá cola lá depois o maluco é firmeza e vamos continuar aqui na nossa busca do top 1 o ph tampa nos ajudou nos jogou lá para segundo então salve pro zione aqui barra pega tampa barra burame barra jugo salve pra ele aí que nos ajudou hoje combo pra porra e veio aqui nos entregar é deixa eu ver o que que eu faço aqui eu vou no lâmina porque ah mas acho que esse mifune morre mano na na mordidinha do da lagartixa aqui então a gente vai na no mifune quem sabe a gente consiga um dar uns danos nele quem sabe matar ele né mano se matar ele é melhor ainda é deixa eu ver aqui nossa tem um monte de 109 que comentou lá né mano kakashiro kakashiro salve pro kakashiro ômega tireto salve pro mana aí pra ela comentar no vídeo do do raça lá não conseguiu pegar ele vacilo não morreu o mifune mano nossa mano tá faltando dano hein 61k que fazem o rio é a idade mano esses cara aí tá é os aposentados não a copia do red aposentados e sem dano quem que vai ter que tentar matar um pouco aqui agora é o é o onoki porque o rio falhou na missão agora não sei se ele tem esotérica no lâmina de bater vou dar vou dar uma esperada vamos ver o que ele vai fazer aí ele tem ó mas ele não acho que ele foi no hiruza hein né ele é loucão feio nossa o maluco é louco na droga focou justo que ele não devia focar então a gente vai mandar a a gente vai fazer o seguinte a gente vai bater no mifune aqui mas a gente vai mandar pro limbo o danzo o danzo que vai pro limbo dessa vez o danzo que vai ser chatão um salve pro main né o main aparece no nosso vídeo lá também do do li salve pro main bolado salve pro rafael salve ele mano obrigadão por aparecer vocês estão dando muita força lá pra nós obrigado mesmo óbvio eu tive um combo de 3 hein quer dizer que a compa tá dando certo mano a gente conseguiu o combo de 3 é o é a compa dando certo ó o pegar tampa 10k de ponto isso aí tá um absurdo o Eduardo aqui a gente vai passar longe nossa só precisava do ponto do Eduardo mano será que a gente mata o Eduardo? acho que não né o Eduardo tá muito forte mano ele só tá em primeiro lugar ali porque ele não tá afim já tá lagado não tá afim de pegar primeiro lugar hoje não pior que eu não tenho nenhum combador tem o Eduardo aqui que tá FK no bagulho ah já acabou já a gente pegou em segundo né tá bom pegar tampa ajudou pra caramba hoje nós salvou a nossa firma brigadão aí pegar tampa que veio nos atacar aqui e deu combo pra gente tá certo que a gente ia dar um pau nele né mano tá né cá entre nós né a gente ia dar um pau no pegar tampa mas obrigado mesmo pegar tampa aí passa no canal dele lá e o cara tem uns vídeos monstros lá pra vocês assistirem também brigadão aí pra quem acompanha talvez os efeitinhos vai ficar no Hiruzen ou fiquem no Hashirama e espero que vocês tenham gostado do vídeo assim mano brigadão mesmo até o próximo vídeo valeu